Será que já entrou em contato com o Freibravo ou é mesmo aquela coisa de ser um fã escondido ou já pediu alguma coisa, esse featuring que disse na música? Certamente o feat será realizado, eu completei há um mês atrás, 23 de outubro, ele ligou para mim desejando um feliz aniversário. Ele falou de um show que terá em Nakala, não me recordo o dia, mas ele disse que na sua passagem daria sinal para talvez fechar a música. Talvez fechar a música, Abdul, ok, como é que falhas a música moçambicana, concretamente da Zona Norte? Está num padrão positivo ou negativo? Certamente estamos num padrão positivo, só que muitas das vezes o erro é no marketing, Muitas das vezes as pessoas têm falhado no marketing. As pessoas têm falhado no marketing? As pessoas têm falhado no marketing porque os novos talentos não são dados espaço nos programas televisivos nacionais, programas nacionais, não internacionais. É normal que o novo talento seja cobrado para que faça a sua música num programa, ou seja, ele vai para lá cantar. É normal que um apresentador cobre com refresco. Refresco, sopinha, aqui não é refresco. Aqui é sopinha, aqui é o duelo. Bro, digo isso na primeira pessoa porque... Ah, já foi cobrado. Certamente. Ah, onde é isso? Aqui mesmo? Sim, é na ampula. Ah, aqui é na ampula normal. Aqui, então, tchau todos os campeiros. Inclusive é a mim. É para amanhã não dizer-se que é... Exato. Então achas que esse é um dos programas que têm falhado para que a música tenha aquele reconhecimento high internacional? Não é só nisso, mas afeta também uma parte de 70%. Outro 70% depende de ti, depende do cantor. Exato. Ok. Agora, 5 artistas que tanto admiras. A nível nacional. A nível nacional. Exato. Primeiramente o Azagaya. Azagaya, que Deus o tenha. Azagaya. Em segundo terá o Rei Bravo. Rei Bravo, terceiro. O terceiro Alan. Alan, ok. O quarto, o Baka. O Baka, ok. E o quinto? O quinto. Deixa lá ver. O quinto quem será? O quinto quem será? O Bander. Já acompanhei muito ele. Bander, ok. Você no lugar do Ministro da Cultura, quais seriam os aspectos a melhorar? Certamente eu no lugar do Ministro da Cultura melhoraria muita coisa, mas daria mais espaço aos novos talentos, porque não posso dar espaço a alguém que já é reconhecido a nível nacional. Exato. Por exemplo, podemos falar de alguns cantores que já são reconhecidos, que já têm seu nome nas ruas, como o D-Meta, o Kiva, o D-A-R, esses artistas que já têm muita audiência. Exato. Ao contrário de um cantor novo que está a iniciar, praticamente muita gente não conhece. Então, me focaria mais em dar destaque neles. Dar destaque aos novos talentos. Esse seria o seu foco. Há últimas considerações, beijos e abraços. Últimas considerações, primeiramente, vai para o meu fã clube do Instagram e no WhatsApp. Ok. E para a minha mãe, meu pai, meus irmãos, todos de lá de casa. Ok. E os amigos que têm dado a força nessas caminhadas. Nessas caminhadas, contatos para seus... Deixo o contato 872-49-235, extremamente profissional. Extremamente profissional. Significa que aí não é para mandar mensagem, a dizer é gostei do seu rosto. És muito gato. Aqui não queremos... És muito gato. Ok. Então queremos agradecer pela sua presença, dizer que pouco mais vezes, essa é a casa. Como nós dissemos, aqui quando a música é boa, você entra à vontade. Passa à vontade. Mas se a música também não tiver aqueles requisitos, vai ter que... Responder lá, né? Porque nós devemos justificar porque estamos a passar a tua música. Ou as pessoas vão ver cá, acho que é... Ali, trabalhou. É, mas ali... Enfim. Eu sou o Delmax de Maia e acabei a direção a este programa. É o Pedro produziu as imagens. Nézio Aurélio é que assistiu o programa. A ONU é limitada deu assistência. Ou melhor, deu o quê? Deu suporte ao nosso programa. Geração 21, transmitiu com muito gosto. Queremos agradecer a todos os internautas. E ter acompanhado os nossos programas na Geração 21. Assim como no Delmax de Maia. Aquele abraço. Até próximas edições. Tchau, Tchau. Criado nas ruas, com a drogura de algum mane na rua A vida é dura, filho, ninguém te ajuda Vai em frente e continua, exoflua Deus é testemunha, tu vais me orgulhar Com tuas batalhas e tuas lutas Calma mama, eu to na correria todos os dias Calma mama, to na correria todos os dias Pra cuidar da família Sustentar os meus crias, melhorar a tua vida Dos mais novos, vou cuidar Eliminar esses judas Esmagar essas pulgas Essa mina tá ligar Recaminha por relíquia Liga Liga se envolver cash Ela liga Se não ver cash, no toque Ela liga pra me dar o rei Liga Liga se envolver cash Ela liga Ela liga pra me dar o rei Sou relíquia do norte Mina não tenta dar o golpe Se impressionou Com cotinha no meu short Isso é golpe E nem sou Muhammad Ali Isso é golpe E nem sou o Bruce Lee Isso é golpe E nem sou o Estado Ela me segue e nem sou verificado Fica longe é melhor ficar calado X9 X9 Esse cara não ouve A sua mina se molha com a minha voz Na trap house pausado Sou nós Ficou malek quando ouviu os meus sons Perguntou qual é a parada Eu to pausado na quebrada Tem mina também jardadas Up make na parada Soco tanto ela quebrada Aqui não se passa nada Vou a frente e vou atrás Minha mina é estressada Meu mano eu só quero paz Vocês já ficaram atrás Minha foto no cartaz Muito novo eu sou sagaz Meu mano não fala fax Liga para o meu número Só se tiver esse cash Liga para o meu número Só se tiver esse man Liga para o meu número Só se tiver esse man Liga para mim bicho Se for me dar Liga Liga Se tiver cash Liga se envolver cash Ela liga Se não der cash Ela liga Ela liga para me dar o hell Ela vai ligar Ela vai usar porras Liga se envolver cash Ela liga Ela liga para me dar o hell Ela liga para me dar o hell Ok